A batida deste Fiat Uno contra este palanque de uma cerca foi forte. Antes disso, o veículo bateu nesta betoneira, que estava na calçada de uma residência, na estrada Pioneiro Sadi Viganó, no bairro industrial, saída para a fazenda da Barra, em Pato Branco. O acidente aconteceu por volta das 18h30 deste sábado. O SAMU socorreu a condutora do veículo. Ela sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada para o Hospital Policlínica.